Boa tarde, Sabrina. A greve da educação em Arapiraca completa 74 dias nesta terça-feira e o presidente do Cinteal em Arapiraca, o André Luiz, disse que a culpa não é dos servidores de educação e sim do prefeito Rogério Teófilo. Em entrevista a um programa de rádio na manhã desta terça-feira, André Luiz disse que a culpa da greve não é dos servidores, mas da desorganização da educação de Arapiraca e do gestor Rogério Teófilo, que está muito legalista e não quer resolver a situação. O acampamento no centro administrativo, que teve início ontem, continua nesta terça-feira e o André Luiz disse que se preciso for, a classe vai passar toda a semana na porta da prefeitura impedindo a entrada dos servidores. E uma outra informação, Sabrina, desta vez lá no município de Teotônio Vilela, é que o Conselho Tutelar da cidade está sem combustível para trabalhar. Tem quase 20 dias que o trabalho do principal órgão do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, está prejudicado por conta da falta de combustível no único carro do órgão. A denúncia chegou ao Portal 7 Segundos através das redes sociais e o presidente do órgão da cidade, o Claudemir Calisto, confirmou. Diante da repercussão, o Conselho resolveu colocar um comunicado no prédio informando a dificuldade. Por meio de nota, a prefeitura de Teotônio confirmou que, de fato, os serviços do Conselho Tutelar tinham sido suspensos pela falta de combustível, mas que o serviço já tinha sido normalizado. Situação essa que o Conselho Tutelar desmente. Segundo eles, até agora o problema não foi resolvido. E uma última informação que é destaque aqui no Jornal do Dia, Sabrina, é que um jovem estava andando de bicicleta na L110 quando teve um ataque convulsivo e sofreu um acidente na manhã de hoje. Um adolescente de 17 anos que trafegava de bicicleta pela rodovia L110 na manhã desta terça-feira, no bairro Cana Fístula, caiu na via após sofrer uma crise convulsiva e bateu forte com a cabeça no chão. O pai da vítima chegou ao local e relatou que o filho sofre com problemas epiléticos. As pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com a situação e acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência. Essas foram as notícias de hoje, Sabrina. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta aqui com você.